Música My love, I have something for you Close your eyes My eyes are closed No cheating Mhmm My eyes are closed Música What have you done game Não. Isso é o trem. 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 Amém Amém O que te trouxe aqui? Eu quero ser o maior reino que nunca viveu Eu quero ser o mais preocupado Respeitado Eu quero ser morto Que nunca viveu Que nunca viveu Em os Clãos de Imo O que é engraçado? A criança que vê seu pai Lindo no fogo E decide para limpar seu corpo While ele ainda está no morro Ele é um lunático O que você está tentando dizer? Você ouviu a história de um tortoise? E um goat com uma fatia? Estou no morro Isso é uma Eu não vim aqui para ouvir a história Eu estou aqui para fortificá-se Eu estou aqui para fortificá-se Você pode fazer isso? Eu não posso fazer isso Mas isso custa-se Mas isso custa-se Mas isso custa-se Mas isso custa-se Eu posso pegar você Eu posso pegar você Slave boys Do você precisá-se? A vida de um homem A vida de um homem A vida de um homem Não acontece Eu sugere você A seer Ou uma mulher Com extraordinária Com凄aa Com poderes Com poderes E com poderes Uma mulher Com poderes Com poderes Allí Eu fizоровamente Eu acho que sua vida não está segura. Quem? Meu irmão. Você é aqui para me lembrar ou me lembrar que você se tornou a ele? Mas isso não é por isso que eu estou aqui. Sista, eu estou desculpando. Sua Mãe, por favor, me deixe de me aproveitar a paz que eu tenho dado para mim. Você está sempre com você? Eu ainda estou com você que você se tornou a mulher que me amou? Sim, eu ainda estou muito com você. Eu estou muito desculpando. Mas você sabe que você vai ter um homem. Você é muito bonita. Por que você está aqui? Eu tive um sonido sobre ele ontem, ontem. Go home e disserá-lo não to take o caminho que ele está a fazer. É um caminho de medo. Mas se ele não pudesse ouvir essa mensagem, então ele vai morrer com a mão de uma mulher. É um caminho de medo. Amém. Amém. O que é isso? Uma mulher com poderos extraordinários. Não, eu tenho uma ideia. O que é isso? Inumechi. O que? Sim. You are out of your mind? My priest, do you want to die? Ou Jugo will invoke evil spirits to torment you to death? She is only a seer. She cannot harm me, she knows. Besides, I will be the strongest and invisible by the time she realizes that I used her mother for ritual. My priest, I am sorry. I am not going to be part of that. Let us look for another way. And which other way? We can go to Aruchukun. Or to any other town to look for such woman. I have made up my mind. In that case, I am going home. If you think that is a good decision for you, I am not going to be part of this. So be it. By the time my dreams come to reality, my joy will be complete. Ani. Ani. Yes. On my way here, I met Ani. He... He tried to strangle me. And he said he was going to kill you. My love. That shouldn't bother you. It should. I am worried. I... I am so scared. But you don't need to be scared. And he cannot kill me. He can't. Listen. If he threatens me one more time, I will report him to the king. My love. I saw him in my dreams. Can you recall the dream? Yes. He... He stabbed me to death. Does it mean our sacrifice of blood was not accepted by the gods? How can we have the same dream in one night? You had the same dream too? Yes. I did. This is a sign. I know. A sign that... A sign that... That I will die soon. So I will die untimely. I will join my mother without fulfilling my purpose in life. No. Without spending the rest of my life with you. No. Nothing will happen to you, my love. Nothing. The gods will not allow you to die. Remember what you said. The seer told you. She said... We are going to spend the rest of our lives together. If you are going to die young... She would have seen it. My love. Things change. Terrible things can happen anytime. Don't you get it? My love. Don't say that. You will live for me. Nothing will happen to you. I will bring wine... To your father's house. Very soon. I'm so scared. Don't be. I'm so scared. Don't be. Alright? You will live for me. You will live long for me. You will have my children. Stop Jesus. I'm so scared. Nothing. But we'll now be more. My husband. My husband. You need to hear this. What is it? I saw you in my dream. Die by the sword of a seer. That is the reason I need to make this ritual. What ritual? An important ritual. An important ritual. And what are you people still doing here? Move. 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 Então, você decidiu deixar sua vida Eu não me deixei de deixar você Eu só contei você como seu plano é E eu ainda estou por isso Eu não sei, a mulher está já em minha trap Como você fez isso? Isso é porque eu sou a inteligência Você vai me seguir para ir ver você Você vai me seguir a Zewan Isso não é possível Você está com medo de ir comigo? Eu não estou com medo de ninguém Mas você pode ver ela hoje Como você pode ver, eu vou fazer algo em minha família Undo, você está dizendo que não podemos ver a Zewan? Eu não posso seguir você para ver a Zewan Então, vamos nos esperar até o dia Zewan 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 Ei, 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 ei Vá, vá Vai, vai, vai Vai, 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 vai Volta! 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 Vá, vem! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Então, diga-lhe que mais vai virá-lhe de mim para ter alguma coisa. Minha presa, ela vai estar aqui. Sim, eu sei. Quem é a mulher? Que mulher? A mulher que você senti a giftes. Estupida pergunta. Essa estupidez tem que parar. Tem que parar. Há isso. Quando você vê ele, diga-lhe que eu vou virá-lhe e verá-lhe quando eu me recupero. Muito bem, mãe. Obrigado. 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 Eu vou dizer isso aqui. O que se ela tinha forese isso antes? Isso significa... Eu vou estar em problemas. Ela pode até levar a causa para mim. E eu vou morrer assim. Não! Eu não vou morrer. Não, não, não. Eu posso morrer. Não, não, não. Eu posso morrer. Não, não, não. Você encontrou ele? Não. Eu não acho que esse lugar existe. Eu fui para mim. Eu fui para mim, mãe. Eu pedi e pedi. Ninguém parece entender quem eu estou falando. E eu pedi e pedi e pedi e pedi... E agora... Eu vou morrer. Ah, how are you talking? Queen, have you been here for longer? Who is the woman? What woman? I heard everything my husband told you. Who is the woman? My future queen, I'm under an oath not to talk about it. What if I let you mount me? Would you still tell me? I will let you swim in my river for as long as you want. My future queen. But your husband will kill me if he finds out. Would you be so stupid to tell him? Come, let us go inside. I will let you swim in my river for as long as you want. You have been saying it went well. It went well. How well did it go? I want to know. I know my friends. I told you, you ain't swear. I know. She was very happy. She asked me to thank you for the gift. Do you think she likes the gift? Like? She was excited. She was... Oh, tell the point. I will come and see him anywhere you want. That's the point. That is what I'm going to. That's what you want. Did she really say that? My friends. Which woman will receive wonderful gifts like that from a friend? With this kind of move. And will reject the prince offer? She can't reject your request. Woman. Where are you going from? Desia. She is the woman. She said she is taken. And she said you should not upset her again. And... That if you ever disturb her again, your left ear is a story. But it's not easy. Our message pass on to God. Does he yet know it? That you understand. The blue ones. Obrigado. Ele é o homem. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Eu trouxe isso para você. Obrigado. Você é muito bem. Obrigado. Obrigado. Ojugor, você tem algo para comer. Não se preocupe, eu estou bem. Eu vim para ver você. Você está bem. Vamos nos pegar um pão de vinho. O pão de vinho trouxe um pão de vinho para nós. Eu sei que você não vai refuse meu vinho. Eu vou te dar uma luz. Você pode ir para você. Obrigado. Obrigado, Deus. O homem que salvou ela, lhe traz o seu dom, que não deixe ele de entrar em seu kinder. Eu vou fazer só isso. Então, você vai voltar para nós discutirmos sobre a ritual. Não, eu gostaria que a ritual seja feito primeiro, para que eu seja totalmente fortificado antes de enfrentar aquela pessoa. Então, eu vou trazer a mulher aqui. A mulher? Mas você disse que ela não vai ser usada para a ritual? Eu estou falando. É apenas uma mulher que sua nome foi mencionada para a ritual. Eu estou confusado. Não tem nada a ser confusado. Eu vou fazer o que eu já mencionava. O que uma doente, estupida de um filho que ele vai ser? Eu vou vir no EKD para ver. E eu vou preparar o snell soup para você. Você não vai rejeitar. Eu vou vir com um intestino. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Vamos ver ele. Vamos lá. Patrícia. Patrícia, por favor. Você pode esperar para que nós possamos falar sobre isso? Essa mulher não é real. Essa mulher está confundida. E eu, Brice Ani, não vou confundir. Tudo que ela disse foi FAKE! A Príncipe. A Príncipe. Eu posso fazer uma sugestão? Se você está tentando me dizer para voltar para aquela mulher, você está mentindo. She's thicc! My prince! My prince! I just met him looking for you to be the girl. I did not be my wife! I just come looking for you to be a girl. Did you? Sim. Você veio agradecer-me por sua mãe. Você não tinha que pagar a mãe. Bem, eu fiz. Eu também vim para... para ser feitas. Obrigado. Isso tudo. O que soos você tem? Lovesuit. Você está em amado com ela. Sim, eu sei que você está em amado com ela. Sim, eu sei que você está em amado com ela. Você não tem uma mãe de casa? Não, eu não tenho ela. Sim. Você está em amado com ela. Não, eu não tenho nada. Você disse isso antes. Não, eu também quero dizer... Eu me desculpe. 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 Eu te disse o meu tempo. Eu dou a palco. Eu vou ser a palco. Não, eu quero essa palco. Quное. Você ainda Valha com a montagem da conversa? Amém. Amém! Você não vai me impor dar uma causa em minha cabeça. Mãe, eu vi o olhar em seus olhos. Ele disse que vêm ver seu equilíbrio. Eu sei que ele é um bom homem, mas eu espero que ele venha amanhã. Ele é tão charme. Você realmente ama ele? Ele é uma boa pessoa, Mãe. Eu espero que ele sente o mesmo jeito. Dê-me. Você vê o look em seus olhos? May ele ser bem com os dois. Sim, Mãe. Dê-me. Meu querido. Meu querido. Meu querido. O que eu faço? 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 Don't talk into you. I want to have a child. I want to have a child with you. I have waited. I have waited for so long. I want you. My body. My soul. Everything wants you. I crave for you. If you repeat that rubbish egg in a bottle of gas, he'll beat you up. Now, get out! My husband, what is it? Dad! 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 That's my friends. Like this woman from here. Take her away! My husband. Have you started seeing her ghost? Dad! I'm told my husband. I'm going to be ill. Let me see. I have a patient. I'm going to be ill. Ei! Nijeigo! So this is you? Thank God it was not a reality. Nedi, what is it? Nijeigo! I had a terrible dream about you. Yes! Oh my goodness! I can't see you! Ah! 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 Please! 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 Ay! Nijeigo...! 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 Nijiigo...! Somebody help me! I screamed for help. But before Kamu came... E... E... You... Need to speak up. You were already... Ejegu, you were already dead. AMANDA! What happened to her? I don't know! Ejegu, what happened to her? Some men attacked us! Ejegu! 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 Somebody help me! It was not like dream. It was so real that I woke up crying. Honestly. You had the same dream? Yes! My father did. And I saw myself starved to death in my own dream. Huh? Ejegu, this is no good though. You have to do something about it. What? What do you suggest I do? I suggest you go and see a messy man. Maybe he might make some sacrifice to stop this from coming to pass. Just few weeks ago, Kano and I made a sacrifice of blood. And I'm telling you that Kano is not a Debian. Ejegu, you have to go and see a Debian. This is a matter of life and death. I know what to do. What do you want to do? Who are you? I am the woman you occupy in her man. Who is your man? I don't know your man. How many men are you occupying? I have just one man. My wonderful husband, Odum Nobi. Prince Anne. You are lying to me! They are all lies. He belongs to me. He is my husband. You are a liar. And soon, sooner than you expect, he will come back to me. Whether you like it or not. If you are an evil spirit of doom, I command you to depress me. Shut up! How dare you? How dare you speak when I'm talking to you? How dare you? How dare you alter a ward? Now get out. Out of my sight! Get out! How dare you? What? 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 What is going on here? Annika, who are you? That food they are eating is meant for the princess's wife. O que está acontecendo aqui? Minha princesa. Você de novo? Você não está comendo nada. Você não está comendo nada. E você está comendo nada. Você está comendo nada. Você está comendo nada. Get me water to drink. Agora. Você está comendo nada. Você está comendo nada. Eu nunca vou dar paz para você. Você não vai me manter, meu Deus. E quando eu estou comendo você, eu vou dar a sua vida. Now, squat. Squat! There. Você está comendo a princesa. Sit there. Sit down. Massage My fingers Take it gently My braces Just take it easy You are still alive Because of your kind sister But my hands have been in it Will you shut up and do your work You again Have you sworn to be a bone in my throat You started this You dare talk to me You started this You started it when you left me And got married to that thing You started it I have come to remind you that It is time for you to come back home to me You have to come back home to me I owe you body and soul I don't know what you are talking about Shut up Shut up I am waiting for you inside Hey Masi The Prince of Our Land I greet you I greet you Oh, The Prince of Our Land You are welcome to my house Thank you very much Can you please sit down No, no, don't worry Let me go straight to the point I brought these For EJ Go I tend to make her my wife Oh, The Prince of Our Land You talk as if you are not in this kingdom It is too late Too late for what? She got married yesterday Married yesterday? Yes To who? To the man of our heart To the man of our heart Hmm Não, sério Quando eu estava dançando Eu estava dançando Eu estava dançando O que você não estava dançando O que você estava dançando Agora, você está dançando Por que eu preciso perguntar Você é um dançando Você era um dançando O que você estava dançando E os seus braços dançando Não, não, não Era o que você estava dançando Eu colocando os braços Com a dançando E eu vi que todos os homens Do seu clã Estavam dançando Estavam dançando Estavam dançando Estavam dançando O que? Você está tão estive Você é um dançando Estavam dançando Eu sou um dançando Estavam dançando Estavam dançando Estavam dançando E você nãoري Resp sende Como? Eu sou um dançando Sim, sim! Você é meu amor! Ele vai voltar Esta vez, ele vai se encontrar com seus amigos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha PINha Minha PINha Minha PINha Minha PINha, o que é o problema? O que é isso? Minha P remains uma vez Minha PINha Minha PINha Minha PINha Minha PINha Mãe Mãeрь Minha PINha Calma, calma! O que eu faço? Eu sou o King Kanoa da vida e vou levar a Ejegofumi. Meu prince... Não você acha que... E... E... Get me something to drink and my head is on fire. My head is on fire. My head is on fire. Let me check my trap. I will be back before you know it. It's OK, my husband. It will catch a big animal. You know I always bring good luck to you. That is true, Grandma. É verdade, e quando eu retorno, você vai preparar uma muito deliciosa ensalada com o grande amigo. Animal. É tudo bem, só cuidado, vai bem. E cuidar de você mesmo. Eu vou. Be cuidado! Meu Deus. Vamos ir para outro país. E pagar os homens para trazer uma virginia para você. Só para falar e deixe-me beber e pensar. Desculpe. Eu acho que... Eu vou fazer meu negócio. O que é que eu sou? Meu amor. Eu estava só preparando para AKD. Eu não consegui esperar para AKD. Eu queria ver sua face de novo. Eu queria que você se abra sua mão. Eu queria ouvir sua voz. Então vamos, vamos ver o nosso futuro. O que estamos fazendo? Calma. Take a caos e cast them. Você não disse o que você está fazendo. Eu quero ver o futuro. O futuro. Vamos? Você nunca disse o que você está fazendo. O que você está fazendo? Oh, agora você sabe. Keep the caos e cast them. Não. Eu não quero fazer isso. Eles não vão te arremar. Muito bem, eu vou fazer isso primeiro. E então você pode fazer o seu. O que você está fazendo? Tchau, tchau. 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 Então você voltou para essa terra por me insultar? Uvani, não aqui, não agora, não mais. Por favor, desculpe. Por favor, eu vou. Eu quero ver o seu lado. Como você pode ver, eu estou com alguém. Vamos, vamos lá. Eu vou matar esse homem. Eu vou ter um novo filho. O que ele disse? Ele disse que ele vai me levar para ver sua mãe. Sua mãe? Sim. Vamos ver sua mãe. Ele vai levar sua mãe para salvar você. Ele vai levar sua mãe para salvar você. Ele vai levar sua mãe. Ele vai levar sua mãe para salvar você. Le Mola de sguinante não, para ver sua mãe. Comenta que o painjo é realmente encargo para salvar você. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto